Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu vou explicar para vocês como que vocês podem utilizar a palavra home corretamente em inglês. Essa aqui é uma palavra que é muito comum, mas que provavelmente vocês já perceberam que em muitas situações ela é utilizada de uma maneira diferente, se comparado com a maneira que nós utilizamos palavras semelhantes a ela em inglês. Então, nesse vídeo você vai entender o porquê disso. E para ficar bem fácil de vocês entenderem, vamos começar analisando três frases. Imagine que eu fale o seguinte para vocês. Primeiro, I go to the supermarket, eu vou no supermercado. Segundo, I go to my house, eu vou para minha casa. E terceiro, I go home, que também pode ser traduzido como eu vou para minha casa. Então, você vê que nas primeiras duas frases eu falo I go to, I go to the supermarket, I go to my house. Mas depois eu falo simplesmente I go home, eu não coloco nenhuma preposição. Então, por que que isso acontece? Isso vai acontecer porque, embora a palavra home possa ser utilizada como substantivo, e essa é a maneira que a grande maioria de vocês conhecem, ela também pode ser utilizada como advérbio. E esse é o papel da palavra home nessa situação. Ela é um advérbio. E sempre que ela for um advérbio, você não vai colocar nenhuma preposição. E agora eu vou explicar para vocês em quais situações que a palavra home pode ser utilizada como advérbio. A primeira situação vai ser quando você estiver indo na direção da sua casa. Como por exemplo na frase I'm going home now. Você vê que eu estou indo na direção da minha casa agora. Por isso que eu não preciso de nenhuma preposição. I'm going home now. Mais um exemplo. Yesterday I came home late. Yesterday I came home late. Você vê que ontem eu vim na direção da minha casa. Então, eu não preciso colocar nenhuma preposição novamente. Mais um exemplo. I always drive home after work. Então, eu sempre dirijo na direção da minha casa depois do meu trabalho. I always drive home after work. Então, como você pode ver, em todas essas situações que eu vou na direção da minha casa, eu não preciso colocar nenhuma preposição. Beleza? A segunda situação vai ser quando a gente estiver falando de localização. Quando a gente estiver em casa. Só que, aqui vocês podem utilizar tanto o advérbio home quanto o substantivo home. Ou seja, vocês podem utilizar a palavra home sem a preposição e com a preposição. Vai ser uma opção. Então, imagine que eu fale o seguinte para vocês. I'm home now. I'm home now. Então, eu estou dizendo que eu estou em casa agora. Só que eu poderia falar I am at home now. I am at home now. Que também estaria correto. Mais um exemplo. Se eu falar I will be home tomorrow. I will be home tomorrow. Eu vou estar em casa amanhã. Só que eu poderia falar I will be at home tomorrow. Também estaria correto. Mais um exemplo. Yesterday, I stayed home. Yesterday, I stayed home. Ontem, eu fiquei em casa. Só que, novamente, eu poderia falar yesterday, I stayed at home. Também estaria correto. Beleza? Então, a única coisa que vocês precisam lembrar quando vocês estiverem falando de localização é que é opcional. Vocês podem utilizar sem a preposição e com a preposição. E vocês também vão ouvir das duas maneiras. E seria isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários também. Não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal. E vejo vocês na próxima aula.